Olha só, gente, quanta coisa linda, aqui os quartinhos todos montados, olha, essa daqui, eu vou dizer para vocês o nome, calma aí, é a Lepeti, eu acho. Olha isso, gente, que coisa mais linda, esse azul com amarelo, olha, meu Deus. Gostou, mãe? Gostei. Olha que inteligente isso, gente. Aí pega o bebê, vai colocar ele aqui, vai abraçar de um lado, do outro, sem esforço, e aí pega o bebê. Mãe. 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 E eu queria aproveitar para agradecer a loja Agora Sou Mãe, tá? Eles têm o Instagram aqui, eu vou marcar eles aqui, tem a loja online também, que me mandou esse presente, que é o SOS Barriga. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Esse kit SOS Barriga aqui, ele vem com três faixas de barriga e um tapa calça, sei lá, né? É que quando você não consegue mais usar a calça jeans fechada, a ideia é a seguinte, que isso aqui vá dentro da calça para que você consiga usar a calça jeans aberta, tá? E aí não machuca a barriga. E isso daqui é para você colocar na barriga, embaixo da sua blusa, para não ficar aparecendo barriga, sabe? Gente, tem coisa pior do que essas marmitas que a gente conhece? A gente consome todo dia, leva uma comidinha para o trabalho e aí chega em casa, tem que usar ela para o dia seguinte. Como é que faz para cheirar esse cheiro e essa gordura? Vou dar essa dica hoje para vocês com calma, explicando tintim por tintim. Ó, e uma super dica para ajudar a tirar o cheiro aí da sua louça, dos seus potinhos, marmita e tudo mais, que está com cheiro de peixe, de ovo, de cebola, tempero, né? É o novo IP, ó, controle de odor, tá? Ele tem, gente, um aroma de capim e limão maravilhoso! E aí, tá? O grande segredo é o seguinte, aliás, tem dois segredinhos, né? Um, você bota um pouquinho de água quente dentro dessa marmita, tá? Tira esse restinho aqui de comida, bota um pouquinho de água quente e uma gotinha de detergente IP aqui em cada parte dessa. Depois, quando você for lavar, de fato, a sua vasilha, né, o seu potinho de plástico, tá? Tem que usar uma esponjinha, né, que seja muito macia, tá? O ladinho macio dela não usa a parte abrasiva. A gente nunca pode usar a parte abrasiva em plástico. Ó, então qualquer esponja que você tiver aí na sua casa, você vai usar sempre o lado macio, tá? Nunca esse lado aqui que é abrasivo. Por quê? O lado abrasivo, ele estraga o seu potinho de plástico, ele deixa pequenas ranhuras que guardam bactérias. Por isso que, às vezes, o nosso pote de plástico, com o tempo, ele vai ficando todo esbranquiçado, sabe? Meio desgraçadinho, meio tristinho, sabe? Porque a gente passa a parte abrasiva. Não pode. Depois fica mais difícil de lavar e ainda guarda muita bactéria. E aí, lavou, enxagou, é só deixar secar, tá? Se por acaso você gostar de guardar os potes com a sua tampa, né, uma dica pra você é colocar um pedacinho de papel toalha dentro pra ele não guardar cheiro. Porque, às vezes, quando ele fica fechado, guarda o cheirinho. Galera, olha só quem tá aqui comigo! Olha quem tá aqui comigo! E a gente queria convidar vocês pra semana da organização. A gente é imperdível. A Priscila vai dar mil dicas. A gente tem que aprender porque o que é uma apresentação da análise? Eu, no Brasil todo, com as dicas que ela dá. Obrigada.